Este é um capítulo ao mesmo tempo extraordinário e triste. Extraordinário porque mostra o amor tocante de Deus com Jerusalém, comparado com uma criança abandonada que Deus cuida e faz com que se desenvolva, cresça e se engrandeça. Mas também este é um capítulo triste, porque mostra um povo assustadoramente infiel, insensível, e que na sua infidelidade comete os piores pecados, chegando ao cúmulo de sacrificar seus filhos e filhas a falsos deuses. E em troca dessa fidelidade a falsos deuses, não recebe nada. O verso mais impressionante é o verso 60, onde Deus mostra seu amor infinito e sua misericórdia, dizendo, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. A mensagem aqui é muito clara. Embora Israel tivesse sido desleal, tivesse quebrado a aliança, sua infidelidade não alteraria a fidelidade de Deus. Ele estava disposto a entrar num novo relacionamento de aliança assim que eles se arrependessem. Mas esse arrependimento nunca aconteceu. Essa promessa é para nós hoje. Por isso, não entristeçamos Deus com rebeldia. Ao contrário, provoquemos alegria nele com a nossa entrega total. E antes de terminar essa reflexão de hoje, preste atenção ao último verso, onde nós aprendemos o seguinte, o perdão que Deus nos dá não apaga a recordação do nosso passado pecaminoso. Os resultados, a vergonha de nosso passado ruim, são um constante lembrete de que nada merecemos. Mas Deus nos salva porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Com essa certeza, vá para as suas atividades de hoje e que o Pai abençoe você. Amém. Amém.